Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso tá tudo errado eu não vou voltar É lá que eu tinha um rap, um funk, um zamba e um dele que eu tô lá Ai, um brinde aí pros verdadeiros que colaborou com nós, certo? Woo, 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 woo Isso é a tribo mais pesada da tribo que incendeia, isso é batonha Isso é a tribo mais pesada da tribo que incendeia, isso é batonha Eu errei o hino, suave amigo, é tipo você, já começou errando por ter nascido Cê sabe que eu não sou boboca, caramba, hoje eu vou bater no Rafa Moreira pirata Já começou de ter errado, cê sabe esse é o momento Suave eu nasci, de nascer vai ser seu arrependimento Essa que é a parada, rima nos paladares, o óculos é estrela, no caso eu sou Antares Só que cê não entendeu de lei, sou capitão nascimento, cadê o baiano? Putz, encontrei, cê tá ligado? Meu mano, tá sempre bom, faz pro São Paulo eu tô de bom, peito e moletom Tudo bem, vamo no frio, o baiano tá aqui, e o LC que pede pra sair Essa que é a parada, cê sabe esse é o momento, mano Sabe que eu chego e venho, mano, matando esse cara, meu senhor Só que cê sabe, você travou, pode crer Se eu subir o morro, você pede pra descer Essa que é a parada, meu mano, você bomba Diretoria do morro, cê sabe, eu tô pique de honga Nessa da questão, o arrombado Do morro eu não desço, porque foi lá que eu fui criado Essa que é a parada, cê sabe, eu sempre miro Não importa se vai ser com flores, beijos ou tiro Só que cê não entendeu, cê não é meu truta Não importa ser criado no morro, o que importa é a conduta Essa que é a parada, meu mano, você falha Cê não teve conduta, cê não é meu truta e já perdeu a batalha Cê sabe, mano, que o bagulho é de vez É fácil cê falar do morro, porque é coisa que cê nunca fez Cê sabe, né, meu mano, com argumento Não importa o lugar, cê não é do morro Só nós sabe o sofrimento Acabou, acabou, não faz isso não Calma, vem com o mic, vem, calma Vamos lá, família Barulho para as irmãs do Elixir Geek O aliar é ele ser certo De coração, chega com nós Geralt com a mão pra cima Esse é clássico, hein Vai Ele falou até de morro que tava em cima Aqui eu vou além Mas aqui eu sou patrão Então não vai subir ninguém Bagulho que é muito louco A verdade é lua e crua Aí, Zé Polvinho Quem falou que a boca é tua? Demorou Aê, 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 aê Ninguém falou que a boca é minha Demorou eu assim que é Mas a boca é minha Cê vai tomar tiro no pé Aê, demorou é tranquilão Só que ainda cê tem opção Cê vai querer no pé, na cara ou na mão? No pé, na cara ou na mão? E no bisalimano cê não tá em ascensão Agora na rima pra tudo embora O tiro 12 vai na cara do X9 Pra estragar o teu velório Aê, é pra estragar o velório, né? Se eu tô ligado É dia do nascimento Só que hoje é dia do seu finado Aê, você não entendeu Sem esperança Mas hoje cê não tem graça Pois não é dia das crianças Beleza, a criança é o futuro do Brasil Acho que, irmão, sua casa caiu Tranquilo, hoje é o dia do finado Eu não morri Eu sou gangsta e hoje eu fico em cárcere privado Mas a sua mente é lerda Cê também foi criança Não tem futuro e continua a mesma merda Aê, demorou Eu vou no filme Diz Kenai, o que que você ainda mudou por aqui? Beleza, eu fui criança e continua a mesma merda O seu raciocínio sobre o futuro tá bem a merda Cê tá ligado, mano? Deixa só eu te falar Porque quando era criança Não tinha adulto decente pra me ensinar Demorou Só que por aí Achar que tem adulto Esse é seu erro Até porque nós é criança inocente Vai errando pra caralho Pra um dia aprender com o próprio erro Terceiro 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 Com o grito K Terceiro Terceiro Jê tá ligado Jô 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 Je Jô 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 De um adulto, hoje cê vai tomar orelhada É alma de criança, mano cê não se assusta Tô soltando pipa, nesse cara manda a busca Meu carretel não é de linha Cê sabe que sua mente agora tá sozinha Cê sabe que cê não é o problema É tão favela que roubou a linha e se cortou com a própria linha Chilena A minha linha é brasileira Aquele lâmpada da sala que minha mãe trampou Pra comprar a semana inteira Cargulha doido, na palia, juntas ponte Que cê mandou que não para uma line minha Só que cê não entendeu, cê pode pá Sua mãe trampando e cê fumando Vagabundo deitado no sofá Essa que é a parada, meu mara-rima é verdadeira Também comprei uma pipa, minha avó era faxineira Claro, tá vendo, nem me conhece esse cabaço Eu nem fumo maconha, amigo Eu sei muito bem o que eu faço Aí, cê tá ligado, quer que eu nunca me calo Eu não falo tudo o que eu sei, mas eu sei tudo o que eu falo Legal, nessa poesia Agora o cara quer fazer uma filosofia Porque cê sabe que cê não é de lodo Eu não te conheço, minha avó é faxineira Por isso eu aprendi a dar rodo Olha, aprendeu a dar rodo Cê tá ligado, mano, que você é escroto Aprendeu a dar rodo, cê tá fudido Enquanto eu quero dar rodo e limpar o mundo Ele dá rodo no próprio amigo E vamos lá Barulho para cima do LC Kenai Kenai e Geek, finalistas Palmas pro Dura E aí